A sua revolução começou. No ano que vem, serei mais isso, menos aquilo, farei menos disso e mais daquilo outro. Cara, esse ano será o meu ano. Você conhece alguém que já disse isso? Aposto que boa parte daquilo que você já prometeu a si mesmo, em todos os dias 31 de dezembro que viveu até aqui, acabou mentalmente engavetado, antes do carnaval. Acertei? Desconsidere outros dias do ano em que você visualizou necessidades de mudança, engolidas pela rotina logo em seguida, e concentre-se apenas nas resoluções de ano novo feitas até aqui. Pegue a quantidade de anos que compõe a sua idade e subtraia 5 anos, referentes à sua primeira infância, período no qual os desejos ainda são muito difusos e que, justamente por isso, fizeram com que você desejasse ganhar de seus pais, no Natal, um dinossauro, um disco voador ou algo parecido. X é o resultado do tanto de anos que você vem delegando certas atitudes que, se trabalhadas de forma sustentável, dia após dia, tornariam mais alcançável aquilo que você considera sua felicidade. Acredito nas maiores felicidades, que é quando conquistamos nossos objetivos sendo fiéis ao nosso propósito e nossos valores, e nas menores felicidades, que é quando não conquistamos nossos objetivos, porém, nos mantemos fiéis ao nosso propósito e valores. Toda conquista que não contenha esse trio de ferro, objetivo, propósito e valores, é acidente de percurso, e ajuda a explicar o porquê de muitos ganhadores da loteria ou vencedores de reality shows terem perdido, em poucos anos, aquilo que ganharam. Felizes são aqueles que, ao se verem frente a esses acidentes de percurso, conseguem rapidamente alinhá-los, aos seus propósitos e valores, agregando essa conquista em uma maior felicidade. Na prática, fazendo-a encontrar-se com uma revolução que já vinha acontecendo silenciosamente em suas vidas. Mas quantas pessoas você conhece que sejam próximas a você, que já ganharam na loteria, ou foram vencedoras de alguma edição do Big Brother? Escreva esse número. Presumo que, caso o número que você escreveu não seja zero, seja algo possível de se contar em poucos dedos. A maioria absoluta das conquistas da vida é construída aos pouquinhos. Dos tijolos da casa que você sonha, ao milionário mundo das ações na bolsa. Do cigarro que você quer parar de fumar, ao hábito de exercitar-se diariamente. Tudo é composto de pouquinhos. E uma parte considerável desses pouquinhos, a parte imaterial, compõe-se de motivação. Motivação é algo subjetivo para muita gente, principalmente quando a condicionamos apenas a eventos externos ou decisões alheias, crendo os fortes os suficientes para, na nossa expectativa, transformar-nos em outra pessoa da noite para o dia. Abre aspas. Se eu mudasse de emprego, com certeza seria muito mais motivado. Fecha aspas. Se o fulano ou fulana fizer tal coisa, eu serei mais feliz. Quando me aposentar, vou viver a vida. Quando me formar, vou procurar estágio. E por aí vai. Quando delegamos as nossas possibilidades de crescimento pessoal ao tempo ou às pessoas com quem convivemos ou pretendemos conviver, deixamos nossa capacidade de mobilização em modo pausa. Correndo o risco de passar uma vida toda esperando a tal motivação aparecer. Motivação é meio, não fim. É processo e não resultado. Os resultados nos deixam mais ou menos eufóricos, mais ou menos engajados. Mas não são a motivação em si. Tanto não são que as reações de duas pessoas podem ser bem diferentes diante de um mesmo problema ou de um resultado ruim. Enquanto uma se derrota e desiste, outra sente-se ainda mais desafiada. Enquanto uma senta, a outra levanta. Enquanto uma chora, a outra vai vender lenços. A base da automotivação reside na busca de significado naquilo que fazemos. Quando não há significado, as relações pessoa-pessoa, pessoa-trabalho ou pessoa-ambiente tornam-se frágeis. Senso de propósito não é algo que surge de forma explosiva, mas sim que constrói com as pequenas opções que fazemos todos os dias. Os pouquinhos sobre os quais temos um poder mais forte de decisão e de controle. Aquela mudançazinha pequena assumida a cada novo dia. E no panorama da mudança, insights apenas não são suficientes. O insight é a visão da mudança e não a mudança em si. Essa precisa ser incorporada no dia a dia, tornando-se um hábito. É na força do hábito que a curva da mudança ganha força e a revolução acontece. Insight é a criatividade. Mudança é inovação. É possível ser criativo sem ser inovador. Mas impossível ser inovador sem ser criativo. E para ser inovador é preciso insistir, insistir e insistir. Os pouquinhos já conquistados pelo homem estão em todo lugar. Muitos deles afetam o comportamento coletivo, sem dar-nos conta de que faziam parte da revolução do pouquinho. Tomar banho diariamente, por exemplo, é uma mudança que consolidou-se no século passado. Este é o exemplo de um dos pouquinhos que a humanidade incorporou como hábito e que melhorou fatores como a higiene, a saúde, o bem-estar e a autoestima das pessoas. E se exatamente hoje optássemos por eliminar o banho diário de nossas vidas? Dá para imaginar o estrago depois de alguns dias? Algumas semanas? Pense agora em algo que você sabe que precisa mudar. Aquela mudança que você considera crucial e no pouquinho que você pode fazer por dia para caminhar em direção a ela. Visualizar a mudança é a primeira batalha da revolução do pouquinho. Decidir e agir a segunda. A terceira batalha trata-se do compromisso da continuidade e é exatamente aqui onde reside o perigo. Por tratar-se de pouquinhos apenas, tendemos a ser autocomplacentes, perdoando toda a pequena derrapada, como se ela não fosse fazer diferença. E assim, fumamos só mais um cigarro, mesmo já tendo decidido parar de fumar. Comemos só mais um bombom da caixa, mesmo já tendo decidido, na semana passada, a reduzir o açúcar. E principalmente, depois de já ter comido praticamente a caixa toda. Nos permitimos perder a cabeça nas mesmas pequenas situações conflituosas de sempre, mesmo já tendo percebido ou sido avisado sobre a necessidade de maneirar a nossa agressividade, de sermos mais empáticos com as pessoas com quem nos relacionamos e por aí vai. Afinal, é só um pouquinho, certo? Sim, felizmente e infelizmente. O mesmo pouquinho que ajuda, também põe em risco toda a conquista. Afinal, ninguém tropeça em montanhas, certo? Ou como diz o outro ditado, Deus e o diabo moram nos detalhes. Nas decisões diárias, pequenas e persistentes, é que a revolução acontece. Os pontos fracos são trabalhados de forma tranquila e serena, tornando a mudança um aprendizado e não apenas um evento. Se uma pessoa que já carrega o rótulo de mal-humorada no ambiente de trabalho, chega um dia feliz da vida, cumprimentando e distribuindo a todos a simpatia e o afeto que negou-se a fazer até então, o que pensamos? Como a mudança não é um interruptor, liga e desliga, atitudes assim geram desconfiança. Hum, o que esse fulano está querendo, hein? Até ontem mesmo estava distribuindo patadas em todo mundo? Mudanças bruscas não se validam, pois enfrentam a resistência de algo que construímos tijolo a tijolo, aos pouquinhos, e que foi assentado como forte concreto, nossas crenças. Aquele mau hábito que temos e que precisamos eliminar, ou o bom hábito de que desejamos conquistar e consolidar em nossas vidas, entre eles o hábito da motivação, tornam-se muito mais atingíveis quando optamos pelo pequeno compromisso diário de mudança, cumprindo-o com determinação, sem concessões, sem autossabotagem. Para tanto, é preciso parar de acreditar que a mudança que desejamos virá a galope, pela decisão de outra pessoa, ou no bilhete de loteria, ou ainda, que se consolidará no dia 1º de janeiro, logo após os frágeis compromissos de ano novo. Que tal assumir para si mesmo a revolução do pouquinho? Melhorando um pouquinho a cada dia, após alguns meses, teremos construído uma verdadeira revolução em nossas vidas. E esse livro se presta a isso, a chamar a sua atenção para os muitos pouquinhos que podemos melhorar no nosso dia a dia, na busca de uma melhoria consistente, na eliminação de hábitos, de autossabotagem, e na assimilação de crenças, e modelos mentais que promovam atitudes positivas, humanas, e, principalmente, tornem-se os atores principais desse filme chamado Vida. Que hora é comédia, hora é drama, em alguns momentos é aventura, e outros suspense, e romance, e fantasia, e ficção, e realidade. Uma dica de leitura. Esse livro foi escrito aos pouquinhos. Cada capítulo, ou melhor, cada pouquinho, contém um exercício de reflexão, compromisso, e ação. Para ajudá-lo a criar, antes de mais nada, disposição mental, para encarar a sua própria revolução. Mesmo que você, queira lê-lo, do início ao fim, em um processo único, recomendo que você faça uma segunda leitura, abrindo-o aleatoriamente. Pode ser que o capítulo que você lerá, naquele momento, seja exatamente o que está faltando, para transformar seu dia, e mantê-lo firme, no propósito de construir, a sua revolução do pouquinho. Uma boa revolução para você, Eduardo Zugaib. O fim da arte inferior, é agradar. O fim da arte média, é elevar. O fim da arte superior, é libertar. Fernando Pessoa. Capítulo 1 Um pouquinho acima da média. Diga com quem andas, que o mundo dirá quem és. E o pior, dirá isso pela internet, postando em redes sociais, de forma anônima ou não, avaliando, da maneira mais cruel, as suas competências, suas habilidades, e sua forma de pensar. Afinal, o mundo de hoje, é altamente conectado, que não se reflete apenas no comportamento individual das pessoas, como também nos relacionamentos que elas mantêm. Estamos conectados racional e emocionalmente, principalmente emocionalmente, com as pessoas com quem convivemos. Afeta diretamente a nossa personalidade, nosso temperamento, a forma como nos comunicamos, nossos desejos. Ou seja, tais conexões afetam o modo como interagimos com o mundo, o que altera diretamente nosso comportamento. Esse movimento, por sua vez, gera resultados que impactarão diretamente nossos modelos mentais, interferindo no nosso sistema de crenças e modificando aqueles que formam a nossa primeira linguagem, nossos pensamentos e sentimentos. Quem nos conhece de perto, percebe quando estamos sob influência de determinados grupos ou ambiente, mesmo que não percebamos isso conscientemente. Lembra-se quando sua mãe ou seu pai disse a você, depois que você começou a andar com fulano, você se tornou insuportável. Pois é, eu me lembro. E o que pensávamos quando isso acontecia? Tínhamos a certeza que não havíamos mudado em nada, não é mesmo? Que isso era coisa da cabeça deles, pura pegação de pé. Uma salada de influências. Na formação da nossa personalidade, nós sofremos influências genéticas, que são aquelas que não podemos mudar. Sofremos influência das circunstâncias, as quais podem variar, de altamente previsíveis à imprevisibilidade total. E sofremos interferência do ambiente onde estamos imersos, incluindo aí as pessoas que nele transitam e interagem conosco, ora nos influenciando, ora sendo influenciadas por nós. Naqueles dias considerados normais, em que acordamos, seguimos para o trabalho, nos reunimos com nossas equipes, com clientes, almoçamos com amigos, visitamos familiares, estudamos e nos divertimos, sempre interagimos com muitas pessoas. Repare bem, entre todas elas, existem cinco, com as quais passamos mais tempo. São cinco pessoas que podem variar ao longo dos meses, dos anos e da vida, afetando diretamente o nosso comportamento ao longo desses períodos. Isso aconteceu na sua infância e na sua adolescência. E independente de qual parte da vida adulta você esteja vivendo, continua e vai continuar acontecendo. Quem são as suas cinco pessoas? Foque no aqui e agora. Como está hoje essa conta na sua vida? Tente identificar quais são as cinco pessoas com as quais você passa mais tempo atualmente e repare bem, hoje, o seu comportamento, os seus modelos mentais e parte de suas crenças refletem a média dessas cinco pessoas. Se forem pessoas com tendência à depressão e à autossabotagem, é muito provável que numa questão de tempo você também acabe o sendo. A regra para companhias agradáveis, gente para cima, vale na mesma proporção. Gente inteligente, que luta o bom combate continuamente na busca da realização nos campos racional, emocional e espiritual. Pode fazer uma grande diferença nos resultados que obtemos nas nossas atividades. Quando delas nos aproximamos, acredite, já vi gente assumindo para si sem perceber sotaques e trejeitos de voz de seus chefes. Falando neles, sabe aquele chefe chato, insuportável e que torna seus dias piores? Pois é, enquanto você estiver sob a influência e até algum tempo depois, você carregará um pouquinho dele na sua personalidade, por mais que essa ideia o irrite. Quando você desligou-se de um trabalho, cujo chefe era desse estilo, durante algumas semanas ou meses, você inflamava-se a cada vez que se lembrava dos dias que passaram juntos, principalmente aqueles dias de cão. Certo? Sabe o que isso significa? Nada. Isso é absolutamente normal e humano. O problema é quando essa labareda não apaga nunca e você continua alterando-se fisiologicamente sempre que se recorda de experiências ruins, ancoradas na figura dessa ou daquela pessoa. Sinal que, mesmo não fazendo mais parte do seu ambiente, a pessoa em questão ainda está ocupando um espaço entre aquelas outras cinco que compõem a sua média. e, naturalmente, sua personalidade vai alterando-se ao longo dos anos, conforme cada uma dessas cinco pessoas vão sendo naturalmente substituídas. Aprendendo a instalar prateleiras. Mas, e se eu não posso me afastar simplesmente dessas pessoas? O que eu faço? Calma! Não há necessidade de você virar a cara para sua sogra ou fingir que seu chefe não existe. Afinal, isso pode custar seu casamento ou seu emprego. Ter consciência disso já é o primeiro passo para vacinar-se um pouco contra influências ruins. Para as influências boas, deixe a porta escancarada, pois valerá a pena. Elas fazem você se sentir bem, elevam-lhe, valorizam seus pontos fortes e transformam cada minuto de convivência numa experiência rica e memorável. Para facilitar, instale duas prateleiras na sua consciência. É uma forma de ancoragem lúdica, porém, eficiente, de manter distanciamento, apurar o senso crítico e melhorar nossa capacidade de concentração, mesmo durante situações mais críticas. Em uma das prateleiras, coloque as cinco pessoas com quem indestinadamente você passa a maior parte do seu tempo atualmente. Caso entre elas haja alguma que não lhe faça tão bem assim, isso é fácil saber, coloque-a na segunda prateleira, imaginando que, por mais que a situação esteja complicada, não é pelo comportamento dela que você vai se influenciar. Essa segunda prateleira tem um nome e é a prateleira do eu respeito você, ou melhor, eu respeito você. É um nome resumido que, na verdade, quer dizer eu respeito você e reconheço que, do seu jeito, você também me ajuda a crescer. Sei que, nesse momento, precisamos conviver e que a sua influência, mesmo tendo alguma intenção positiva, pode, em alguns momentos, afastar-me de meus reais valores e propósitos. Podemos dizer que essa é a prateleira que nos faz crescer pela dor, pelo conflito e pelas demais situações que desafiam continuamente nossa forma de pensar e de sentir. Feito isso, cuide de preencher o espaço vago na outra prateleira com pessoas que lhe fazem bem, que lhe proporcionam crescimento, que o desafiem positivamente e que o validem, reconhecendo e apostando sempre no seu melhor. Essa prateleira tem um nome mais simples, é a prateleira do Eu Admiro Você, que é um resumo de Eu Admiro Você que me provoca amor próprio, estimula minha autoestima e desperta conscientemente em mim a vontade de ser melhor a cada dia. Essa é uma forma de subirmos a média das pessoas que fazem parte do nosso convívio, resignificando a presença e o impacto daquelas que sentimos não estarem alinhadas ou motivadas pelos mesmos propósitos que os nossos, afetando-nos negativamente. Você as mantém por perto, reduzindo consideravelmente a influência delas sobre a sua média por uma razão muito simples. Você decidiu isso. O importante é ter a consciência de que muitos dos que estão nas duas prateleiras, Eu te respeito e Eu te admiro, são temporários em nossas vidas. Eles mudarão conforme avançam os anos ou conforme vamos mudando de cenário na nossa jornada, o que tende a reduzir ou eliminar a influência que exercem sobre nós. Há um ditado que pode soar até agressivo para quem o lê, que diz, se você ficar rico, pare de andar com pobre. Eu o completaria com, e pare de pensar, sentir, e agir como pobre também. Compreendendo tal pobreza não apenas no seu viés material, mas principalmente a pobreza de propósitos, de metas desafiadoras, de vontade de viver plenamente, sendo agente positivo de mudança nos meios por onde transitamos. Ou seja, pessoas com propósito se sentirão mais à vontade e mais no caminho de suas realizações quando permitem se influenciar por quem pensa igual. Como vai o namoro? Certa feita, atendia um dos gerentes de uma empresa cliente em um trabalho que envolvia consultorias individuais, com foco em problemas ou conflitos em andamento. Ele sentia-se estagnado na empresa, patinando na vida, girando em falso, longe de qualquer noção do que poderia chamar de realização pessoal e profissional. Já na casa dos 40 anos, tendo parado de estudar já há 15, viviam daqueles momentos em que a vida parece perder completamente o sentido e passamos a viver apenas administrando rotinas, encarando dias completamente iguais, um após o outro. Resiliência próxima de zero sentia-se com vigor físico, mental ou emocional para empreender qualquer tipo de mudança, acreditando depender de algum evento ou decisão externos, alheios à sua vontade. Durante a prosa, pedi permissão para avançar um pouco sobre o terreno familiar e de relacionamentos com seu devido consentimento, para buscar compreender quem estava ajudando a compor aquela média que ele apresentava naquele momento. Havia pouco iniciado um namoro, e estava gostando do ambiente que havia encontrado na casa da família da namorada. Porém, ao falar sobre o ambiente na casa de seus pais, sua afeição mudou. Incomodava o fato dos pais da namorada serem extremamente acolhedores e festivos, ao passo que os seus, de origem e educação mais humilde, mantinham uma vida mais espartana, discreta e séria, o que os tornava assisudos, sem muita abertura para uma conversa mais leve ou para um ambiente onde pudesse se arriscar algum tipo de brincadeira. Na sua avaliação, seus pais não queriam ou não sabiam viver bem, pois todo dia era sempre a mesma coisa. Viviam apenas administrando rotinas, encarando dias completamente iguais, um após o outro. Você notou o padrão se repetindo? Sem perceber, seus pais, mesmo morando em outra casa, ocupavam um espaço muito grande na única prateleira que ele permitia-se inconscientemente ter. Construímos, então, em conjunto, a segunda prateleira. Renomeamos ambas e relacionamos as pessoas mentalmente num exercício de perdão e de honra à própria história, à história dos pais e ao legado construído por eles. que mesmo na sua simplicidade e rudeza tinham criado filhos de caráter e boa índole. Resignificamos a importância de cada pessoa que afetava diretamente a sua forma de pensar e de sentir, mostrando que a partir de agora estava em suas mãos conquistar os pouquinhos que construiriam sua nova história. As pequenas decisões que ele deveria tomar e as pequenas ações que deveria empreender cotidianamente para encontrar um novo propósito, incluindo uma volta aos estudos, iniciando um curso superior que ainda não tinha, o que certamente ele faria muito bem. Alguns meses depois, o reencontrei. Para sentir o terreno, optei por perguntar primeiro por aquilo que eu imaginava ter permanecido intacto. E o namoro? Como está? por não deixar de cometer uma gafe, ciência em que eu sou especialista, o namoro havia acabado. Porém, para minha felicidade, a faculdade ia de vento em poupa. E ele exibia um novo vigor físico e mental, mesmo tendo assumido o compromisso fixo das aulas durante a noite. Do alto perdão ao perdão que havia concedido aos pais, ele havia desatado os nós que o faziam sentir-se sem tonos para continuar sua jornada. E aos pouquinhos permitiu-se subir a própria média, passando a frequentar um ambiente que o desafiasse positivamente, resigrificando através da prateleira do respeito a responsabilidade que inconscientemente relegava aos pais e respeitosamente abrindo espaço na prateleira da admiração para o novo. Todo esse movimento aconteceu sem precisar eliminar ninguém do seu convívio por uma razão muito simples aconteceu dentro dele e não fora o que colocou sua resiliência novamente no alto. Conviver ou simplesmente permitir-se influenciar por gente acima da média obriga-nos automaticamente a subir também a nossa própria média. Matemática pura a serviço do nosso crescimento pessoal. afinal quando os fatores são maiores a média também o será. Se insistimos em relações pouco construtivas nossa média torna-se mais baixa. O resultado? Mediocridade na certa. Cuide desse primeiro pouquinho com carinho. Minha revolução do pouquinho buscar estar acima da média é um impulso que nos leva a explorar a melhor parte do nosso potencial aquela que um dia julgamos não ter e que por isso nos fez acreditar que o melhor era estar nivelado pela maioria mesmo que isso significasse estar na linha da mediocridade. Procure no material de apoio os exercícios deste capítulo. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original Albert Einstein Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros.